E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada que acabou de liberar as tarefas da primeira semana aí pra gente conseguir aí ganhar XP, tá? Então eu vou trazer pra vocês todas as tarefas da primeira semana aí dessa temporada, tá bom? Então não esquece de deixar o like, também peço pra vocês o apoio na loja de itens, se você puder me apoiar aqui eu fico muito grato, tag Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante. Queria comentar com vocês também, já tá disponível o primeiro presente aí do chalé, tá? Se você quiser aí é só você vir aqui, ó, visitar o chalé aqui e você escolher o primeiro presente, tá bom? O presente aqui da skin, ó, essa aqui vai ser um presente da skin, não dá pra pegar. E o outro presente que vai ser a outra skin é esse último aqui, ó, tá? Esse último aqui que tá escrito pra deixar por último. Então isso daqui é as duas skins que você vai conseguir pegar. Se você quiser pode já pegar o primeiro presente aí, já tá disponível. Vamos sair do chalé, vamos vir aqui em tarefas, tá? Vou mostrar aqui tarefas semanais, tarefas aqui do Festival Invernal, que é a tarefa semanal dessa semana, beleza? Então essa daqui que você vai vir como tarefa da semana 2, beleza? Então aqui é bem fácil você fazer as tarefas e vou mostrar pra vocês como realizar. Então aqui ó, tarefa. Aqui a primeira tarefa é causa de dano com SMG. É bem simples, é só você causar aí 50 pontos de dano que você já consegue aí fazer esse desafio. A próxima tarefa aqui é você... Deixa eu voltar aqui pra vocês a tarefa aqui. Esconde-se numa bola de neve gigante nas colifeiras congeladas. Aqui tá baluarte brutal e laboratório... Esqueci aqui o nome. Laboratório isolado. Então tá aqui os três pontos de referência. Vou mostrar pra vocês como você vai esconder nessa bola de neve, como você vai fazer ela pra você esconder e completar essa missão. Então já estamos aqui no Anjo Batalha, já tá aqui no clima de Natal. Vamos pular pelo primeiro ponto ali pra gente já fazer o desafio. Então vou trazer uma dica pra vocês como você vai completar a missão. Tá marcando só os pontos e eu vou mostrar pra vocês como você vai fazer a bola gigante se esconder pra completar o desafio. Você vai ter que fazer nos três pontos que tá pedindo aí no desafio, beleza? Então não esqueça de deixar o like se esse vídeo te ajudar que isso fortalece muito o canal. Só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, tá? Vocês são top. Pode ver que o meu mapa nem tá descoberto. Eu tô jogando bem pouco porque eu tô trabalhando, moçada. Então os XP que eu tô fazendo é os mapas aí criativos que eu posto no canal. Então se você quer ganhar XP aí, tem bastante vídeo aí de mapa criativo pra vocês ganharem bastante XP. Então vamos cair aqui em qualquer parte que você cair aqui onde que tá marcando, ó. Tem uma árvore de Natal lá, tá? Você consegue fazer aí a bola de neve. Então é só você começar a bater, ó, que você já vai surgindo. Em qualquer local é só você bater no chão, ela vai aí criando. Assim que você fazer ela, vem assim, ó. Aí, ó, já tem como você se esconder. Então é só você entrar dentro dela, tá? Que você já completa. Então o primeiro local aqui, deixa eu mostrar pra vocês os outros locais. Vamos para o próximo local, vou ver se eu dou conta de fazer os três locais pra completar. Então é bem simples de fazer o desafio. Então já fizemos aí. E se você não der conta de mostrar os três locais, é só você fazer em todos os locais. Se você fazer da maneira que eu fiz agora. Tô chegando no outro ponto aqui, ó. Já tamo nele aqui. Então vamos fazer a bola aí. Bem simples, tá? Mesma coisa que nós fizemos no outro. A tela ficar grande. Assim que dá a opção aqui, você vai se esconder. Escondemos aí, tá? Já conseguimos aí mais um local, tá? Agora vamos para o próximo e último local pra completar esse desafio. Então chegando na última parte aqui, vamos fazer a bola, tá? Já estamos aqui no ponto, tá? Marcando pra gente completar a missão. Fez aí. Mais um pouquinho. Se escondeu e já completamos o desafio. Então é bem simples esse desafio aí. A próxima tarefa é visite o chalé aconchegante todos os dias até uma fatia de pizza. Também vou mostrar pra vocês como realizar esse desafio. Você vai vir aqui, tá? O chalé aconchegante é esse daqui, ó. Que entrou aqui no mapa. Então vamos lá visitar o chalé. Então temos que encontrar uma fatia de pizza. Eu acho que eu já até sei onde está essa fatia de pizza. Tá? Vamos ver aqui na geladeira se está ela aqui, tá? A gente tem que encontrar uma fatia de pizza pra gente aí completar esse desafio. Então não está aqui, tá? Vamos ver se está em algum local aqui. Se eu encontro aí pra vocês aí a fatia de pizza pra você completar. Aqui, ó. Então está aqui no chão. Você viu que eu cliquei aqui. Tá? Então é só você vir aqui, ó. Estava aqui no pé dele. Está provavelmente o teu vai estar aqui. Esse primeiro dia. Então você clica aqui que você já pega a fatia. Se não tiver, é só você olhando aqui que você completa a missão, beleza? Então o meu aqui, você viu que eu cliquei. Estava aqui, ó. Entre os dois skins. Então é dessa maneira que você vai completar esse desafio, tá? A outra tarefa é eliminar oponentes usando o lançador de bola de neve. O lançador entrou na partida, tá? Agora às 11 horas você já encontra ele. Então você vai ter que fazer eliminações. Você fazendo 5 eliminações você já consegue. Vai na equipe do Muto que é mais fácil você fazer esse desafio. A próxima tarefa é conseguir pontos de manobra usando uma moto de motocross. Então eu vou mostrar pra vocês como realizar esse desafio pra você conseguir essa pontuação. Pra você completar. E aqui é de estágio, tá? Você consegue fazer o primeiro estágio. Aí vai aumentar as pontuações. É só você fazer pontuação que você consegue completar todos os estágios. E aqui vem onde que eu tô pra vocês. Encontrei a moto aqui, ó. Consiga pontos de manobra aí. Então é só você catar uma moto e você pular com ela, tá? Opa! Aí ó. Você vê que já contou que tá bem simples, tá? Se você vai num local alto, ó. E você só pular, tá? Com ela que você vai conseguir fazer as manobras. Não tem dificuldade nenhuma. Beleza? Então é dessa maneira que você vai conseguir aí completar esse desafio. Aqui eu tô numa montanha, tá? Você aperta o espaço aí que pula, tá? É só você ir pulando nos locais altos aí que você vai completar esse desafio. Se você completar, vai abrir mais pra você fazer mais em 70, beleza? Aí você pular. Se você rodar com ela, você completa também o desafio. A próxima aqui, tarefa é cause dano a oponentes com o rifle AE, tá? É bom mostrar pra vocês qual que é esse rifle. Você tem que causar 100 pontos de dano e depois vai aumentando a pontuação pra vocês completar todo o estágio. E galera, o desafio aqui é outro mostrar pra vocês aqui. O final aqui, ó. Cause dano com o rifle AE. Acabei de pegar ele aqui. É esse rifle aqui, tá? Que você vai ter que causar dano em adversário pra você completar a missão. Se você não der conta de fazer em parte normal, vai na equipe comum que você consegue fazer, beleza? É bem simples de fazer, então é esse rifle que você vai ter que utilizar pra completar essa missão. Aí você vai atingindo ponto de dano. Assim que você atingir o primeiro estágio, vai liberar outro estágio pra você completar aí os desafios, beleza? A próxima tarefa que tem aqui embaixo, disponível em partidas atuais, é pra você fazer mapas do criativo, tá bom? Você vai ter que ganhar 50 mil de XP em mapa de criativo. Eu vou pôr pra vocês um pedaço de um mapa criativo que eu postei o vídeo aqui no canal. Se você quiser ver ele, tá? Se você pesquisar no canal, tem vários mapas do criativo pra vocês ganharem XP. E depois que eu postar esse vídeo, provavelmente eu vou postar um mapa específico pra essa tarefa, tá? Então se você não conseguir fazer nos mapas anteriores, vê o canal daqui um pouquinho que já sai aí a tarefa dessa daqui pra você completar o desafio. O código vai estar no comentário fixado, então vamos clicar aqui em alterar, tá? O código é esse, que vamos pra essa ilha agora. Se você clicar aqui em jogar, se tiver público, põe a privada pra você entrar sozinho. Acabamos de entrar aqui no mapa, vamos clicar aqui pra começar pra gente não ficar esperando, tá? Pra gente já ser redirecionado para o mapa. Então já estamos no mapa aí, mapinha novo, tá? Ainda não trouxe ele nessa temporada. Primeiramente, vamos catar aí uma desenpuxadora, tá? Que a gente vai utilizar ela aí. Deixa eu ver se eu encontro uma desenpuxadora aqui. Deixa eu ver se do outro lado tem. A gente vai utilizar ela pra se locomover, tá? Acho que vai ter desse lado, mas vamos fazer aqui... Aqui ela aqui, ó. Então você encontra uma desenpuxadora que ajuda você aí. E pra você ganhar mais XP e você upar mais rápido, você vem aqui, ó. Nessa aqui, ó, primeiro, tá? E põe a tag Coyote SP. Isso você vai estar me ajudando e vai ajudar vocês a ganhar mais XP com esse mapa. Então primeiramente faz isso. Saiu o confete, você já está ajudando e vai dar mais XP. Agora, vamos aguardar 10 minutos. Todos os mapas eu mando vocês aguardar 10 minutos. Assim que dá 10 minutos eu volto e vou mostrar pra vocês todos os botões desse mapa. Então voltei aqui, já vai dar uns 10 minutos. Vamos para o primeiro botão aqui, virando para o lado que você põe a tag aí. Você vai vir do lado esquerdo, tá? Bem aqui nesse cantinho. E aqui a gente vai construir rampa, tá? Cinco rampas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E você vai pôr cinco solo pra frente, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, beleza? E aqui você vai encontrar um botão de você interagir. Então vamos interagir com ele aí. A gente vai ser redirecionado para outro local, para esse local aqui. Então vamos vir aqui, tá? Vamos aqui. Aqui você vai vir, ó. Tem um botão ali. Vamos para aquela porta do lado dele, do lado direito, tá bom? É para aquele lado que a gente vai. Então você vai vir aqui tendo essa porta. Você vai abrir ela aqui. Você vai ter escada, tá? Você vai contar dois degraus. Como eu falo assim, dois andares. Então vamos subir aqui. Um, você vai subir mais outro, tá? São dois degraus. E aqui você vai virar para o lado direito, tá? Aqui onde está. E você vai abrir essa primeira porta aqui. Olhando para cá, do lado esquerdo. Então abriu essa porta. Você vai vir aqui, ó. Entendo onde está esse negócio de musculação, tá? Você vai abrir essa outra porta. E você vai sair aqui para essa varanda, beleza? E aqui onde está essa, como fala? Essa cadeira aqui. Você vai encontrar o primeiro botão de XP. Então você viu que nós já vimos ele aqui. Então você interage para você poder ganhar XP. Vamos ver quanto vai dar de XP aí, tá? Então já deu 7 mil. Vamos ver se nós catamos pelo menos. Olha, catamos aí 10 mil de início, tá? Estamos catando mais um pouco agora. Então vai dar mais de 15 mil. Deu 17 mil com mais 6. Vai dar uns 20, quase 30 mil de XP só com o primeiro botão. Já está dando a quarta vez. Já perdi as contas. Então está dando muito XP, tá? Esse primeiro botão. Então não esqueça de deixar o like, moçada, sempre eu peço nos meus vídeos. Então essas são todas as tarefas aí do Festival Invernal que liberou até agora no momento. Tarefa da semana 1, tá? Se esse vídeo ajudou, não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal aí para ajudar a gente. E um forte abraço e fica com Deus.